F800, é tudo que eu quero pra forgar na pista Tipo um cavalo de troia no toque, uma chave sonhou das meninas Quando eu passar na quebrada de nave, sem placa acabei de lançar Isso vai virar rotina, pois adquiremos alto patamar Esticar, beiramar, várias delas vão porzar Na beira, conectar, para dar pra marular Nem vem pra, vou falar, nem tentar me ter do louco Sou vilão, mente treinada, e de naveira tô nojo Pobre louco, e o sufoco, deixou preso no passado Hoje folga de BM9, no pulso, só breite importado Me zonou pra 4, lacoste no jaco, fiz um tontão E ela foi a loucura, só de brincadeira Na ladeira, chava e ano tudo, nos bailes de ruas Só de brincadeira, é grau de chava no tudo F800, é tudo que eu quero pra forgar na pista Tipo um cavalo de troia no toque, uma chave sonhou das meninas Quando eu passar na quebrada de nave, sem placa acabei de lançar Isso vai virar rotina, pois adquiremos alto patamar F800, é tudo que eu quero pra forgar na pista Tipo um cavalo de troia no toque, uma chave sonhou das meninas Quando eu passar na quebrada de nave, sem placa acabei de lançar Isso vai virar rotina, pois adquiremos alto patamar Monstro dos monstros, é o cheiro que der Lança o meu monstro É o seu suato, bitch Monstro dos monstros Monstro dos monstros Monstro dos monstros Me servem as minhas Hoje o pobre louco e o sufoco Deixou preso no passado Hoje fogo é de verbo e nobre no pulso Só bright importado Misturo pro aquato, na costa, no jaco, pisão, tom, tom Foi a loucura, só de brincadeira Na oradeira, chamando tudo Nos bales de gol F800, é tudo que eu quero pra forgar na pista Tipo um cavalo de troia no toque Uma chave sonhou das meninas Quando eu passo na quebrada de nave Sem placa, acabei de lançar Isso vai virar rotina, pois adquirimos Alto patamar